Nesse vídeo vamos mudar sua voz disso Pra isso Fazer seus próprios efeitos vocais personalizados com certeza pode ser desafiador Ainda mais se você não entende nada sobre isso Por isso eu decidi trazer esse vídeo pra te mostrar o que eu mais uso nas gravações de vocais Quando eu faço equalização e mixagem da minha voz Agora antes de continuar deixa eu mostrar pra vocês como que tá a voz crua aqui dentro do BandLab Eu disse que não ia dar o gosto né Te pude vacilar com a sua mulher Vários caras sentem inveja querem ser lugar Digamos que essa aqui seja a sua voz Agora vamos colocar alguns efeitos nela Mas antes de começar a personalizar os seus efeitos aqui dentro do BandLab Vamos colocar o autotune logo de cara que é pra dar aquela afinaçãozinha na nossa voz Isso não é obrigatório mas você pode colocar se você quiser que tenha mais afinação ali e deixe tudo mais organizado Pra colocar o autotune você vai dar dois cliques em cima do microfone que você quer colocar o efeito Via em alto pitch Coloca em classic né, caso não esteja só você colocar E você aumenta aqui a intensidade mesmo do seu efeito Nunca coloca mais que 50% ou ali 55% no máximo mesmo Porque senão pode ser que fique muito exagerado demais e pareça uma voz robótica tá Vamos ver como é que tá ficando com o autotune Agora sim vamos para os efeitos personalizados Pra você criar o seu efeito personalizado aqui no BandLab Dá dois cliques novamente no microfonezinho ali Vai em FX E como vocês podem ver eu tenho vários efeitos personalizados aqui Pra criar o seu você vai clicar em mais E aqui tá a seleção de efeitos que a gente vai precisar fazer Pra ter pelo menos ali o básico, o início de uma mixagem e de uma equalização boa A gente vai primeiro colocar o equalizador justamente É aquele que vai fazer o ajuste de grave, médio e agudo da nossa voz E pra colocar ele você vai aqui em Tune EQ3M É esse que eu utilizo e é esse que eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo Clica em cima dele E agora eu vou ouvindo a música e fazendo o ajuste Beleza, vamos ver como é que tá ficando já com o equalizador Agora pra fazer soar ainda melhor nós temos quatro reverbs E nesse vídeo a gente vai estar utilizando o Estúdio Reverb Clica em cima dele aqui Vou fazer a configuração de mais ou menos como eu acho que deve ficar O próximo que a gente vai colocar é o intensificador vocal Isso aqui também vai te ajudar a soar melhor ainda a sua voz Você vai clicar aqui agora em vocal em ANC Nós vamos também fazer a equalização aqui Ou melhor, fazer o ajuste da nossa configuração Em quatro etapas eu indico que vocês coloquem em um desses dois Ou o primeiro ou o penúltimo Que é o moderno Vou colocar no moderno mesmo pra mim, tá bom? E também vou colocar aqui o mix em três Porque eu não quero que fique aquela coisa muito pesada E aqui em delay, o nosso próximo efeito Sim, é o delay, tá? A gente vai precisar colocar aquele equinho na nossa voz Vamos clicar aqui em filtro eco mais E sim, a gente também vai fazer a nossa configuração Mas antes, vamos ouvir como tá ficando a nossa voz E aqui pra o eco, pra o delay Eu coloco a mix em dez E só mudo o feedback também pra dez E pra mim já tá legal ali O próximo que a gente vai tá colocando é o digi Então vocês podem clicar ali em cima e pesquisar Ou procurar pelos nomezinhos, tá? E coloca a digi que você consegue encontrar com muita facilidade Que é o compressor Aqui o digi, a gente até tenta entender como que funciona É um pouco complexo Mas, minha gente Todos esses efeitos que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eles são efeitos que vai fazer com que sua voz soe melhor, certo? Então ele vai fazer sua voz ter mais vida mesmo, literalmente E em alguns dos casos, ou a maioria Ele também tira aquele ruidinho que fica atrás da nossa voz, tá? Então eu vou ajustar E eu já coloco pra gente ouvir como que tá ficando Tu disse que não ia dar o gosto, né? Várias meninas te desejam agora Pode olhar, observa você dormindo Tu disse que não a sua mulher Vários caras sentem inveja, querem Pode olhar, observa você dormindo Disse que não ia dar o gosto, né? Te pude vacilar com a sua mulher Vários caras sentem inveja, querem Se alugar Várias meninas te desejam agora Pode olhar E agora eu vou te entregar um efeito bônus Pra gente finalizar e ouvir o nosso vocal Brilhando juntamente com o nosso beat O próximo e último efeito Clica aqui em mais Vai aqui em pesquisar E pesquisa por gate Noise gate Aqui eu também vou ajustar a configuração E a gente já vai ouvir como que tá ficando Dizem que não ia dar o gosto, né? Te pude vacilar com a sua mulher Vários caras sentem inveja, querem Se alugar Várias meninas te desejam agora Pode olhar, observa você dormindo Agora se você ficou curioso pra saber como que funciona As minhas gravações aqui, tá? Como que eu gravo Quais formas Com o que Dá pra gravar até com o celular, gente Então assim Não tem desculpa, literalmente É só clicar nesse vídeo aqui Que eu tô te esperando por lá, tá bom? Cheiro E vem comigo E vem comigo